6 milhões e 400 mil brasileiros acima de 18 anos têm asma. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Ministério da Saúde e o IBGE. A boa notícia é que em adultos a doença pode ser controlada com caminhadas, segundo um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Veja na reportagem. Vinícius recebeu o diagnóstico de asma aos 5 anos, depois de crises recorrentes. Tive bastante crises uma atrás da outra. Tive anos que eu tive já em torno de 12 internações. Então eu tive que fazer uma fisioterapia pulmonar, eu fazia uso de oxigênio em casa. Então era bem grave as minhas crises. Quem tem asma não imagina o quanto faz bem caminhar. Andar pelo menos 7.500 passos por dia pode ajudar a reduzir os sintomas da doença. Essa descoberta faz parte de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A pesquisa analisou 426 pacientes adultos com asma, de moderada a grave. O estudo publicado na revista científica da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia foi reconhecido e com possibilidade de mudar a prática clínica. Os pacientes que andavam mais de 7.500 passos em média por dia, eles apresentavam um melhor controle clínico da asma. O que seria o melhor controle clínico da asma? Seria uma melhora dos sintomas. Então o paciente tem menos falta de ar, o paciente tem menos chiado, o paciente usa menos medicação. A ideia de mudar a prática clínica é que o tratamento é basicamente focado no tratamento medicamentoso. Então na medida em que eu consigo fazer alguma coisa de baixo custo e que ajuda no tratamento da asma, então os profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, eles podem orientar o paciente a caminhar mais e ajudar no tratamento da doença num custo zero. Outro ponto do estudo é que a caminhada adequada pode ajudar a diminuir os sintomas de ansiedade nos pacientes com asma. O paciente com asma, ele apresenta mais sintomas de ansiedade do que as pessoas que não têm asma, porque ela nunca sabe quando vem a próxima crise. Hoje, aos 28 anos, Vinícius lembra do receio de praticar esportes por medo de uma nova crise. Com os medicamentos corretos e a prática de exercícios físicos, ele se sente melhor. Acho que a associação, de fato, ela resolve, ela tem um resultado muito interessante quando você pratica o exercício e faz o uso da medicação. Eu consigo ter, sim, uma qualidade de vida extremamente normal.